Bem-vindos ao Sanctuary of the Grand Covenant. Quem é sua identidade? Quem é você? Quem é você? E agora, hein? Mentir mesmo. Ai, como ele é bonito! Nossa, que rosto... feminino. Ah! Ah, que droga! Eu não consigo pegar essa porra! Ah, que droga! Ahê! Ah, que droga! Agora lascou, né? Eu tenho que decorar o que ele faz. Bate no chão. Ah! Ah! Aqui ele faz dois. Aqui é dois, sempre. Um. Ah! Me pegou! Mais um. Calma, calma. Tô pensando em esperar o bagulho encher ali. Tô pensando em esperar o bagulho encher ali. Chupa! 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 Tipo... Poder de... De potência, né? Oh, potência! Oh, potência! De potência! Cacho, agora temos ainda. Ai, caro! Usa, usa, usa! Ah, pegou ainda! Caralho! Ah, trouxa! Mata! Só mata! Mata aí! Que isso? Que isso? O cara joga muito! Nossa, os meus parrys estão monstros! Tinha que ter a live do NPC do Icarus Man, cara. Ia ser só meme. Filho de uma p***, velho. Vem, vem arrombado! Vem arrombado! Que cuzão, né? Comeu, senhor? Boa! 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 Mano, esse escudo dele! Não dá, velho! Ai, que cuzão! Ai, xalala! Caralho! Trouxo! Caralho! É difícil essa porra, mano. Boa. Ah, filho da porra. Ah, não dá, cara. Difícil demais. Ai! Ai! Opa! Menos mal, menos mal. Ai, caro. Para de se esperar. Não afoba. 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 Opa! Ai, dava para ter dado Opa! Quase! Batei Nossa, velho Ai, caralho Ai Nossa, não vou tirar nada dele Opa! 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 Droga! Opa! Ai! Matei! Matei! Caralho, matei! Caralho, matei! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma